Oi, então, tudo bem com vocês? Tô bem, acho que tô bem, fora que eu ando um pouco mais avoado do que eu já sou, né? Eu sou um cara muito distraído, sabe quando você deixa de fazer alguma coisa em consequência de uma coisa que você fez errado ou isso acontece muito quando você perde alguma coisa que você precisa dela pra fazer essa outra coisa e eu precisava a chave do carro pra sair, né? Isso sempre acontece comigo, é, preciso da chave pra sair de casa e preciso da chave pra sair de casa, né? E simplesmente eu não sei onde tá a chave e em consequência disso eu deixo de sair de casa. É foda, foda, é muito foda. Tenso. Então, nós estamos quase no Natal. Cara, Natal perdeu totalmente a graça a partir do momento que eu parei de acreditar no Papai Noel. Você tá me assistindo e você ainda acredita em Papai Noel? Foi mal. Estraguei sua vida, pelo menos sua vida no final de dezembro, né? Porque quando você acredita em Papai Noel e quando você não acredita, faz muita diferença. É muito mais mágico você acreditar no Papai Noel e ficar esperando ele à noite. Depois você sempre dorme e quando acorda ele já deixou os seus presentes, né? É muito legal. Cara, o que eu pediria pro Papai Noel? Não sei. Vocês têm alguma ideia do que vocês pediriam? Deixa eu ver o que eu pediria. Acabei de descobrir que eu definitivamente não sou mais criança. Porque, claro que ainda tem algumas coisas que eu sou criança e tal. E é perfeito, né? Mas eu não acredito mais em Papai Noel. Eu não gosto mais de ganhar brinquedo. Talvez eu goste de ganhar brinquedo, dependendo do brinquedo. Mas antes eu detestava ganhar roupa. E agora eu gosto bastante de roupa. Então, é... Eu achava bem chato ganhar roupa quando eu era pequeno. Principalmente no Natal. Ou no meu aniversário. Se não fosse em data comemorativa nenhuma, tava de boa, né? Eu acho. Talvez. Então, acho que a roupa sempre cai bem. Dependendo da roupa. Eu não sei o que eu pediria. Qualquer... Talvez uma gola V. Uma cor que eu não tenha. Não sei. Não. Acho que eu pediria uma volta ao mundo de tremor. Era isso que eu ia pedir. Pro Papai Noel. Eu ia pedir uma volta ao mundo de tremor. Ia ser demais. Não é não? O que vocês acham? E aí? O que vocês iam pedir? Como é uma seia de Natal e Réveillon e um vegetariano? Provavelmente, né? Sem carne nenhuma. Sem nenhum peru. Cadáver de peru, né? Provavelmente um belo risoto. Com soja. Frutas secas. Coisas do tipo. Torta de palmito. Salgadinhos de queijo. Queijo. Qualquer coisa. Qualquer coisa que não seja bicho morto, né? E... Muito vinho. Muito champanhe. Né? Muita... Qualquer coisa é bem-vindo. Né? Qualquer coisa gostosa, né? Panetone. Panetone é muito bom. Chocotone também. Eu tenho comido muito panetone e chocotone ultimamente. É... Por isso que eu tô... Mais fofinho assim. A melhor parte... Do Natal... Eu não vou ter. Porque eu serei esperar o Papai Noel. Mas... Não vai rolar. Ou eu posso até pensar... Ah, Papai Noel vem me buscar de trenói e tal. Sinto saudade. Da época que eu acreditar no Papai Noel. Né? Eu espero que essa série seja boa. Inventar... Os comidinhos diferentes e tal. Passar um... Eu espero passar um tempo animado com a minha família e tal. Eu espero que os fogos também em João Pessoa estejam... Aprumorados, né? Porque... Não teve um ano aqui que roubaram os fogos de artifício. E não teve queima de fogos aqui no Réveillon. Mas... Mas... Espero que dessa vez... Né? Nesse ano, né? Não sei qual ano foi exatamente. Mas... Rolou isso. Então... Mas eu gosto de dar queima de fogos e tal. Tem também todas aquelas cores pra se vestir, né? Que... Branco é paz, amarelo é dinheiro, amarelo é dinheiro. O que mais? Vermelho é amor e tal. Então eu tava pensando em tal, na minha calça amarela, né? Uma camisa branca, talvez, né? Vamos falar em calça amarela, né? As calças coloridas, né? Eu gosto bastante. Acho bem estiloso. Bem bacana. E... Tô vestindo. Tô sempre vestindo calça colorida. Acho legal. O Natal deixou de ser... A comemoração do nascimento de Jesus há muito tempo. Agora, é tudo sobre presentes, decoração, iluminação, comidas, doces, consumismo. O que não deixa de ser muito bom e vamos aproveitar. Tchau.